Estão abertos dois editais do Ministério do Meio Ambiente para o programa de áreas protegidas da Amazônia, chamado de ARPA. O primeiro edital diz respeito à criação de unidades de conservação. O segundo, para a consolidação e manutenção destas áreas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 95 unidades de conservação, com 52 milhões de hectares na Amazônia, já contam com o apoio do programa ARPA. Entre eles, parques, estações ecológicas, reservas extrativistas, biológicas e de desenvolvimento sustentável. O resultado final da seleção vai ser conhecido até maio, por meio do site do programa ARPA. E os órgãos interessados podem enviar propostas até o dia 30 de abril, conforme o cronograma de cada edital. Para mais informações, acesse o site do programa ARPA. De Brasília, Daniela Almeida.